Boa tarde, turma bonita, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir uma outra história, a história da Iara. Vocês conhecem lendas, vocês sabem o que são lendas, são histórias que as pessoas imaginaram e criaram. E neste mês de agosto a gente comemora o folclore. Então, toda semana a Tia Flavione vai contar uma história, uma lenda folclórica, que são lendas brasileiras. E hoje eu vou contar essa daqui, Iara. Você gosta de ouvir histórias? Eu também. Então, vamos lá? Olha só que linda. Iara, protetora dos rios e da pesca, conhecida como mãe das águas. Ela era muito temida pelos pescadores, caçadores e pelos navegadores. Olha como era antigamente. Isso aqui é uma tribo indígena. Os homens cuidavam da caça e da pesca. E as mulheres cuidavam do plantio, das crianças. E aqui está a Iara. Ela vivia numa tribo da região. Um certo dia, o pajé pediu para a Iara ir colher numa plantação que ela ainda não conhecia. Era uma nova plantação. E aí a índia mais velha explicou para ela por onde que ela devia ir. E aí ela foi. A índiazinha seguiu observando o canto dos pássaros. O colorido das aves estavam voando pelo rio Igarapé. E assim foi ela. Só que durante, ela brincou muito. Ela pulou no rio para se refrescar. E aí o que aconteceu? Ela ficou com muito sono. E aí ela deitou para dormir. Só que ela dormiu demais porque ela estava muito cansada de brincar o dia todo. E esqueceu o que ela tinha aqui para a plantação colher. E aí a noite foi passando, foi passando. De repente escureceu. Ficou tudo escuro. Anoiteceu. E a tadinha, a hora que ela acordou, ela ficou com muito medo. Porque como que ela ia voltar para casa no meio da noite? Tudo escuro. Ela não enxergava nada. E aí ela sentou lá e ficou pensando em agora. Não adianta nem eu gritar. Porque ninguém vai me ouvir. Porque a tribo era muito distante. Será o que aconteceu com a Yara? Ela dormiu e amanheceu. Quando amanheceu, ela começou a cantar. Ela gostava muito de cantar. Então ela ficou lá cantando, cantando, sentada. De repente, olha o que que aparece. Apareceram duas onças. E ela ficou com muito medo. E aí o que que ela fez? Ela não teve escolha. Os peixinhos ficaram lá. Falaram, vem, vem, pula na água. Pula na água, Yara. Senão as onças vão te comer. E ela não pensou duas vezes. Ela pulou na água. Depois que ela pulou na água, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia. E ela atraía todos os pescadores que passavam por ali. Olha. Foi verdade. Ela virou uma sereia. E o que que aconteceu? Segundo dizem as histórias, contam as histórias. Um certo dia, um índio estava navegando. E, de repente, o remo dele caiu dentro do rio. O que que ele tinha que fazer? Pular para pegar o remo, né? Como que ele ia chegar do outro lado sem o remo? Então, o que que ele fez? Ele pulou para pegar o remo. E, quando ele pulou, olha quem que ele avistou. Perto do barquinho dele, a Yara. E ela começou a cantar, cantar, cantar. E o canto dela hipnotizava todas as pessoas. Inclusive os bichinhos. E olha o que que aconteceu? Até os bichos ficaram hipnotizados. Ficaram todos parados olhando. E o que que o índiozinho fez? Foi nadando para perto dela. Porque a música que ela estava cantando estava tão linda. E olha o que que aconteceu? Em poucos minutos, ele já estava lá juntinho, pertinho dela. Porque a música que ela cantou era uma música tão bonita que atraiu ele. E aí dizem que todos os pescadores que caem naquelas águas nunca mais voltam. Eles ficam morando lá no fundinho do rio com a Yara. Está vendo esse moço aqui? Um velho cacique que passava pelo local viu tudo o que aconteceu. Mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história. Ele que imaginou essa lenda e começou a contar. Dizem que ele é o contador. Mas ele era muito esperto. E ele não caía no feitiço da Yara não. Porque ele era muito sábio. Ele te contava as histórias. Mas ele mesmo não caía nessa não. Porque ele era um cacique muito esperto e sábio. Vocês gostaram da história da Yara? Muito bem. Essa foi a nossa historinha de hoje. Semana que vem a gente vai contar uma outra lenda. Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.